Lisboa vai ter novos inquilinos. O Salão de Obra dos Passos do Conselho da Câmara Municipal de Lisboa engeu-se de pessoas felizes que passam a fazer parte do conjunto de mais de 70 mil habitantes do património público municipal. 71 chaves de habitação e de espaços não habitacionais municipais foram entregues pela Vereadora da Habitação e Desenvolvimento Local, Paula Marques. A verdade é que para nós chegarmos a este momento é a recompensa daquilo que é o reconhecimento do bom trabalho e do empenho de quem é servidor público e de quem é definidor de política pública. Portanto, chegarmos aqui hoje, entregar-vos as chaves das vossas novas casas nós poderíamos dizer que não é mais do que aquilo que é a obrigação da administração local no cumprimento deste direito constitucional mas é também um motivo de orgulho e um motivo de satisfação e de alguma emoção quando podemos olhar para os nossos concidadãos e dizer que o nosso trabalho, o reconhecimento do nosso trabalho ou o fim último do nosso trabalho é este momento em quando vos entregamos as casas. Legenda Adriana Zanotto